Se você, assim como eu, gosta de batom mate, continua assistindo esse vídeo que você vai gostar da resenha de hoje. Hoje eu vou resenhar pra vocês esse batom aqui. Ele, vocês encontram pra comprar na Antônia Bela. Ele tem um acabamento mate, só que ele é um mate assim que dura o dia inteiro e não sai com água. Essa resenha de hoje tem uma pegada assim meio de vlog, porque eu vou mostrar pra vocês como ele vai se compartilhar na minha boca durante todo o meu dia. Então, agora são 10h25 da manhã e eu acabei de aplicar. E durante o dia, então, eu vou mostrar pra vocês como ele vai se comportar. Esse daqui é na cor 04. Aqui num potinho ele tem uma cor assim meio coral, com alguns brilhos, mas no lábio ele fica um pouquinho mais forte. Eu olhando aqui na tela parece que é vermelho, mas ele não é tão assim vibrante. Mas durante o dia, então, a gente vai se falando. Ele não sai nada, ele não transfere. Nesse período dessas duas horas, eu só ingeri líquidos e saiu somente essa parte interna. Depois eu almocei e limpei os lábios com o lenço de papel. Como depois do almoço saiu somente essa parte interna, eu vou retocar e eu passo por cima desse mesmo. Como não sai com facilidade, eu vou aplicar por cima e não tem problema nenhum, porque ele não fica manchado. E no final do dia está assim, intacto. Então eu vou mostrar pra vocês um pouquinho como eu removo. Eu vou pegar esse lenço umedecido, que ele é demaquilante. E esfrego nos lábios. E como vocês podem ver, é bem difícil de tirar, mas ele já tira o grosso. No próximo passo, eu uso esse da Tifurê, que é um cleanser. E na verdade, esse processo tudo eu faço no banho normalmente. Então eu ponho um pouquinho na buchinha e vou esfregando nos lábios até sair. Como vocês podem ver, saiu grande parte, mas você tem que usar um demaquilante bem potente pra ele sair 100%. Então foi isso, pessoal. Foi a resenha de hoje. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho. Esse batom tem uma pigmentação incrível e ele tem uma durabilidade, como vocês viram, excelente. Ele é um pouco diferente, porque eu tenho um da Sleek, que ele também é perfeito. Só que o da Sleek, se sair e eu reaplicar, ele fica todo manchado no lábio. Diferente desse, que é um pouco mais cremoso, e mesmo se sair nessa parte aqui, que normalmente é quando a gente toma algum líquido, ou quando a gente come, sai só essa parte aqui. E se a gente reaplicar o batom, ele não fica feio. Então é também muito importante que os seus lábios sejam bem hidratados e esfoliados. Porque às vezes tem algumas pelinhas que elas marcam nesses batons mais mattificados. Ele tem sido um dos meus batons mattes mais favoritos. E o bom dele é que há muitas comparações com o da Lime Crime, que tem uma ótima pigmentação e durabilidade. Porém, Lime Crime é limitada em algumas cores. Diferente desse, que é disponível 36 cores. Então tem uma gama enorme, que você pode ir lá escolher uma cor conforme o seu gosto. Lembrando que esse vídeo vai ser seguido de um post lá no blog, com mais informações e também as fotos. A resenha de hoje é essa então, espero que vocês tenham gostado. Clique aqui embaixo em se inscrever se você é novo por aqui. Se você gostou dessa resenha, clique em gostei. E também curta a nossa fanpage lá pelo Facebook, nosso Espaço JP, e nos siga nas redes sociais. Um grande beijo pra vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.